Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Salmos 15, a nossa leitura de hoje. Bom dia! Que bom ter você por aqui mais uma vez. Como é bom contar com a sua lealdade. Isso é maravilhoso. Você me inspira a continuar este canal. Muito obrigada. Deus te abençoe. Que coisa boa saber que eu posso contar com você. E para você que chegou agora e não me conhece, eu sou a Márcia Gomes e você está no Café com Deus Pai. E é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E eu já quero pedir para você deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar as notificações, fazendo assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom. E com certeza ele vai estar enviando para mais pessoas. Amém? Posso contar com você? Que bom! Eu fico muito feliz, porque eu sei que eu sempre posso contar com você. Vamos ao tema? Diz assim, ó. Seja alguém que inspira. Olha só, então. Você me inspira a continuar. Seja alguém que continua a me motivar compartilhando esse vídeo com muito mais pessoas. Comentando, curtindo, né? Olha, Quanto aos fiéis que há na Terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Salmos 16, 3. Olha que coisa mais linda. Que declaração de amor mais linda. Então, você que é fiel, que está aqui na Terra, é que é notável. É em você que está todo o prazer de Deus. Que coisa linda de se ouvir, né? A fidelidade é algo notável aos olhos de Deus, pois exige confiança, que por sua vez é um ato de fé. E pessoas que têm fé impulsionam outras pessoas a também serem fiéis, pois até mesmo de longe o seu testemunho nos empaquita. E estando próximas, seu exemplo nos inspira e nos conduz à mudança de vida. Você tem pessoas ao seu lado dessa maneira que te inspira a mudar de vida? Que te inspira a mudar de atitude? Em um mundo desleal, escolha ter sua mesa rodeada de pessoas tenentes a Deus, fiéis e leais, pois pessoas bem-sucedidas e bem-resolvidas admiram pessoas assim. Ao passo que as mal-sucedidas têm inveja e criticam. Tá vendo? Será por quê que você tem recebido tantas críticas ultimamente? Será por quê? Então, a escolha está acompanhado de quem está disposto a lhe ensinar e agregar valores em sua caminhada. Pessoas leais são confiáveis, mantêm sua retidão moral, honestidade e honram seus compromissos. Na vida, se há algo que precisamos tratar com seriedade e atenção é a fidelidade e a lealdade mútua. Se você não é leal em alguma área de sua vida, é tempo de buscar e estar disposto a mudar. E um dos primeiros passos é ser seletivo com quem você anda. Afinal, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33 Pois pessoas negativas no máximo irão apoiar suas lamentações. Nada farão para motivá-lo a sair de onde está. Ai, gente, é horrível estar com pessoas desse jeito. Pessoas que não te põem para cima. Pessoas que te motivam a continuar na mediocridade. Pessoas que quando você fala ah, eu estou me sentindo assim. Não, está bem. Não, que isso? Você está muito bem. Mas você não está se sentindo bem. Sabe? aquele que quer te ver você para cima ele vai ou ela vai não sei qual é o seu ciclo de amizade mas quando você falar alguma coisa ah, eu estou me sentindo dessa forma ele vai o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos mudar? Vamos sabe? Procurar alguma coisa para te impulsionar a sair daquele estado que está te deixando ruim. Né? Ele vai dar um jeito vai querer te ajudar vai querer são pessoas motivadoras pessoas que querem que você saia da sua zona de conforto essas pessoas você mantém ao seu lado pessoas que te impulsionam a sair da sua zona de conforto pessoas que te impulsionam a sair desse estado de lamentação né? Por exemplo se você não está se sentindo bem eu vou colocar o meu caso do meu peso eu não estou me sentindo bem com o meu peso então eu tenho que ter motivação a mudar o meu peso né? Igual por exemplo a Debra por exemplo ela me impulsiona a correr a pular corda sabe? Então é bom manter pessoas assim que nos impulsionam a sair desse estado que está incomodando né? É muito bom alguém que nos impulsiona não vamos vai então vamos fazer uma caminhada então vamos correr então vamos nos exercitar pra mudar né? Vamos andar de bicicleta eu vou com você é essas coisas assim sabe? Ai eu tô precisando jejuar mais tô sem força pra jejuar então a pessoa vai te impulsionar vamos jejuar junto então? É isso eu lembro que na pandemia eu estava nós estávamos com dificuldades aí a igreja e também precisando estudar libras e aí eu comentei com a Ivanente a minha meu poço profundo ela eu falei vamos estudar junto vamos já que nós não podemos ir pra igreja vamos nos encontrar e estudar junto pela manhã vamos 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 sim já se estende a quatro anos o nosso devocional porque de um estudo de Libra se tornou devocional e já é quatro anos aí um dia eu falei pra ela Ivaneide eu tô com dificuldade na interpretação de louvor eu não tô conseguindo tem alguma coisa faltando ela no outro dia ela Márcia comprei um curso pra você de interpretação de louvor olha isso isso é amizade que nos impulsiona pessoa que quer ver a gente pra cima não quer ver a gente no mesmo lugar no mesmo patamar na mediocridade né e assim a gente continua se motivando continuamos com o devocional mas além do devocional esses dias a gente tava assim Ivaneide a gente precisa voltar a estudar minha Libras tá morrendo e ela ai minha amiga eu também preciso eu preciso voltar vamos nos encontrar então vamos voltar a estudar Libras voltamos a nos encontrar além do devocional então isso é amizade que nos impulsiona a sair da mediocridade mantenha essas pessoas a sua roda de amizade aquelas que te que só te apoiam no momento que você tá mal nas suas lamentações vai deixando mais de lado porque elas não vão te incentivar a romper elas não vão fazer você subir não tá deixe pessoas que te motivam tá e seja essa pessoa que inspira alguém que motiva alguém né e eu gosto de ver as postagens gosto de ver minha amiga Ivaneide lendo livros gosto de ver minha amiga Ivaneide fazendo vídeos pro Instagram porque ela disse que foi eu que a inspirei então ela me inspira e eu a inspiro isso é maravilhoso né caso contrário olha só se você é uma pessoa fiel leal e digna de confiança e tem buscado ter uma vida íntima com Deus Pai com certeza será alguém inspirador a ponto de transformar a realidade dos outros a lealdade e a fidelidade o levarão a viver uma vida acima da média e você marcará a vida de todos os que o rodeiam continue o mundo precisa dos leais e fiéis faça diferença na vida de alguém faça diferença eu tenho uma minoria de amigos que são esses que sentam a minha roda que eu posso contar que são leais nos momentos de dificuldade e nos momentos em que eu vou dizer momentos de felicidade e de dificuldade e são amigos que me impulsionam vamos fazer algo a respeito né então é assim a gente tem amigos que nos impulsionam e isso é maravilhoso eu amo isso amo de verdade poder ser essa amiga que quando alguém chegar e falar que está passando por dificuldade eu amo ser essa amiga que vamos fazer alguma coisa a respeito vamos tentar mudar a situação eu gosto de ser essa amiga e as vezes eu sofro porque tem situações que eu não consigo mexer tem situações que é só a pessoa mesmo que vai viver e aí eu acabo pegando sabe eu pego e sofro isso faz parte do meu temperamento sabe querer pegar o mundo e pôr nas costas e resolver o problema do mundo mas não conseguimos né e aí o que que eu faço eu vou entregar pra quem pode pra quem criou o mundo não é se você não pode resolver o problema do mundo conta pra quem pode pra quem fez o mundo e aí tudo se resolve né glória a Deus então seja essa pessoa que inspira e procure pessoas que te inspiram pra estar ao seu lado amém glória a Deus olha só a nossa frase de hoje é essa aqui há pessoas que não rompem porque tudo o que sabem fazer é murmurar tudo o que sabe fazer é murmurar ai eu peço a Deus que eu não seja esse tipo de pessoa que está sempre murmurando lamentando eu quero ser a pessoa que quando você foi embora de perto de mim você queira ficar mais um pouquinho assim como eu tenho algumas minorias de amigas que são assim que quando vai embora ai dá uma dor no coração de despedir de vir embora eu tenho um pouquinho de amigas assim e na nossa leitura nós já fizemos né salmos 15 a nossa palavra-chave de hoje é lealdade seja leal nas suas amizades seja leal nos seus relacionamentos interpessoais nos seus relacionamentos familiares no seu relacionamento com Deus no seu relacionamento com você mesma seja leal amém vamos orar agradecer ao Senhor e pedi-lo que nos ensine a ter essa lealdade assim como ele é leal conosco ele é o nosso melhor amigo e muitas vezes deixado de lado amém terminamos o mês de janeiro gente do céu hoje o último devocional de janeiro meu Deus meu Deus como passou rápido e como foi bom ter a sua companhia como foi maravilhoso ter você comigo esse mês de janeiro obrigada muito obrigada conseguimos fazer todos os dias né que gracinha que coisa boa eu fico tão feliz quando eu consigo fazer todos os dias que delícia que delícia mesmo então vamos orar paizinho te louvo te engrandeço externo aqui a minha gratidão como é bom estar aqui senhor pela manhã como é bom senhor poder acordar esse horário Jesus e vir pra cá fazer esse momento especial é maravilhoso é maravilhoso saber que o senhor cuida de nós é incrível Jesus é incrível este momento e eu quero te engrandecer e agradecer pelos nossos amigos que estão tirando esse tempo para juntos ouvirmos um pouquinho da palavra do senhor muito obrigada só tenho motivos para te exaltar só tenho motivos para te engrandecer senhor muito obrigada e eu quero abençoar senhor os nossos amigos que porventura estão tendo dificuldade senhor em amizades em ser leal ou ter lealdade tem tido dificuldade de sair da zona de conforto em nome de Jesus em nome de Jesus ensina-nos oh pai ensina-nos a ser leal ensina-nos oh pai a ter fidelidade uns com os outros nos ajude senhor nos abençoe em teu nome pai que o seu amor possa fluir em nossas vidas aleluia glória a Deus que nós possamos senhor ser ministros ser representantes da tua glória aqui na terra senhor Jesus através da nossa lealdade através das nossas atitudes oh pai que as pessoas possam sentir desejo de estar perto de nós pai em nome de Jesus te adoramos te bendizemos para a sua glória amém graças a Deus louvado seja o senhor Deus te abençoe obrigada por permanecer comigo até agora e até a noite com o nosso devocional forte Deus te abençoe